E falando em imprensa, em profissionais da imprensa, não gravou, mas temos o privilégio de ter ao vivo aqui hoje Marcos Moura, que para a gente é um privilégio, no dia da imprensa, poder falar com um profissional da imprensa, onde tem uma vasta experiência na área da imprensa, onde passou por muitos turbilhões da história da radiodifusão, ou jornalismo, no Brasil, como é o grande experiente professor, digo dessa forma, Marcos Moura. E a gente, Marcos, desejando a você aí as boas-vindas ao nosso Jornal da CTV, já o parabenizando também pelo seu currículo profissional, tempo na imprensa, e contar para a gente um pouco aí dos desafios que você teve na sua carreira, toda a sua carreira profissional. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Robson. Você me escuta bem? Perfeitamente. Boa noite, telespectador. Eu gostaria de abrir um papo com você, com os nossos telespectadores, trazendo uma notícia não muito boa para o dia da imprensa. TV Manaíra, a filhada da Band, faz demissão em massa e dez funcionários deixaram a emissora aos prantos. Inclusive, a própria emissora não chegou a justificar com muita veemência, está certo? Com o argumento do Pernas, colocando nas linhas que eram a contenção de despesas. Esses dez profissionais que deixaram a Manaíra, nós queremos a solidariedade aos mesmos, o apoio aos mesmos. Eles estavam nos corredores da emissora chorando abraçados. Foram pegos de surpresa. Ao longo de 40 anos de minha carreira profissional, eu sou decano na minha passagem pelo interior da Paraíba, e a gente tem visto muita coisa errada, principalmente com os donos de veículos de comunicação. Porque nós somos privados, muitas vezes, em formar bem, como gostaríamos, porque temos que ir exatamente pelos preceitos dos autores, do rádio, da revista e do jornal. A imprensa é fundamental, a imprensa é importante. Eu quero lhe parabenizar, Robson, pela sua conduta ética aí, nesta bancada do jornal. E quero também parabenizar todos os nossos colegas que estão aí no batente. Marcenaria Pinhate, localizada em Sumé, mas atende toda a região do Cariri.